Na vida real ou na vida das redes, nas pesquisas, segue uma polarização difícil até agora de ser quebrada entre Lula e Bolsonaro. E a gente viu um exemplo disso, né, Megali, porque os dois assuntos que dominaram as redes na semana passada, de quatro em diante, foi uma, o casamento do Lula, e a segunda, o encontro de Bolsonaro com o dono, o, não é dono, o Elon Musk, o bilionário que quer comprar o Twitter, né, está dando muito rolo essa compra do Twitter. Mas, o que você acha que performou melhor, Megali? Qual dos dois assuntos? Caramba, performou quer dizer que teve mais comentários entre negativos e positivos ou só positivos? Eu estava até pensando, Megali, se o Bolsonaro ou o Lula decidissem criar um quadro de Correio Deselegante, eles iam dar um banho. Nossa, ia ser bem da hora. Mas aí, Deselegante seria pouco para descrever o que aconteceria ali, viu, Mônica? Mas foram dois casamentos, né, que chamaram bastante atenção para o bem e para o mal nos últimos dias. O que é curioso é o seguinte, que apesar, né, dos pesares do Correio Deselegante a mil, quer dizer, os dois foram muito elogiados. Quer dizer, o casamento do Lula, eu peguei esses dados da consultoria Arquimedes, né, eles coletaram 200 mil tweets, né, e eles dizem o seguinte, que 71,2% dos comentários do casamento do Lula foram positivos. Pasme, né, Megali, 27% das pessoas criticaram a festa. E não faltou, não faltou recorrer o Deselegante para tentar fazer a festa gorar, né, ô Megali. Falando desde a consultoria aqui reuniu alguns, né, quer dizer, ó, tem aqui Luiz Cortes no Twitter. Numa noite gelada de São Paulo, Lula ostenta mais de meio milhão em sua festa de casamento para uma centena de amigos elitizados, enquanto se a GESP e o Exército servem de sopa para milhares de moradores nas ruas. Se eu tinha nojo do Lula e do PT, hoje tenho mais. Por sua hipocrisia, hoje tenho mais. E aí por diante, foi daí pra baixo. Mas a narrativa, né, teve uma contra-narrativa aí, de que o ex-presidente merece ser feliz de novo, voltar a amar. E o que pegou também, segundo a consultoria Arquimedes, é que começaram a comparar os gastos do casamento do Lula com os gastos do Bolsonaro, né, que no caso é até de dinheiro público, né. Colocando aqui, ó, Bolsonaro gasta dez vezes mais com cartões corporativos em suas viagens, gasta mais com férias, motossiata, então, foi o tempo todo, né. Além de Bolsonaro gastar com motossiata, mantém o sigilo, né, sobre os gastos por cem anos. Então, acabou revertendo aí, e foram 72%, portanto, de menções positivas. Agora, o encontro do presidente com o bilionário Elon Musk também foi muito bem, performou bem, vamos dizer assim, né. A Arquimedes, nesse caso, levantou 280 mil tweets na sexta-feira, 75% das menções foram positivas ao presidente da República, e 25% delas foram negativas, né. O que as mensagens comemoravam? Comemoravam o fato do presidente ser prestigiado, né, de estar bem, encontrando um bilionário, o que se encontrar com ele, um bilionário mundial. Principais mensagens aqui, ó, que mais repercutiram, uma delas do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que disse, botou uma foto dele, do pai, né, com o bilionário, e disse, não saiu na foto, mas antes ele comeu pão com leite moça. Diz aqui, Eduardo Bolsonaro no seu Twitter, e isso foi uma das mensagens que rodou bastante, além de outras, né. Tá aqui, não sei se dá pra ver. Dá pra ver aí, Megali? Deixa eu ver. Dá pra ver. Sim, sim. Um pouquinho de reflexo, mas dá pra ver sim. O pão com... peraí. Dá, dá pra ver. O pão com leite moça, um copão de suco de laranja. Agora tá mais legal. Aí o Elon Musk segurando o pãozinho. Não, pro outro lado. Aí, perfeito. Para, para, para. O Elon Musk achando, assim, um banquetão. Ah, gente, é um pastel isso. É um pastel, não é pão com leite moça. É um pastel. É um pastelzinho, ó. A mensagem dele foi, antes disso, antes, ele comeu pão com leite moça. Nossa, pão com leite moça, depois pastel? É, imagina assim. Caceta. Por isso que às vezes depois faz pastel. Tipo, aí não sabe por quê, né. Ah, é, depois tem que ir lá, trazer o médico lá da Tailândia e ficar achando ruim. Mas o... O Mônica... Ele mesmo fala que não aguenta, né, que come. Mas é isso. Então é difícil, né, pra outro candidato, assim, a gente ver que os dois, de fato, são os dois, até agora, os dois grandes personagens dessa eleição. Tá difícil quebrar essa polarização. E fatos, assim, claro, não é trivial casar e não é trivial encontrar um bilionário, um dos maiores bilionários do mundo. Mas qualquer assunto sobre os dois vira aí essa avalanche de correr deselegante, mas também de muitas defesas. E nesse caso, nesses dois fatos, foi positivo, né. O casamento acabou sendo positivo para o presidente Lula e o encontro com o bilionário também positivo para o presidente Jair Bolsonaro. É, da motossiata a gente pode reclamar de barriga cheia, de boca cheia, porque é dinheiro público, né. O presidente não deveria se gastar um milhão, dois milhões, três milhões de reais por mês para fazer motossiata, lancha-ciata, bloqueando estrada que tem sua serventia para as cidades e queimando combustível num momento desses. Então a gente tem razão de reclamar. É um presidente, afinal de contas. No caso do Lula, se o Lula quiser casar nas Maldivas, gastar cinco milhões, contanto que ele pague, por mim, fique à vontade. Se quiser levar uma vida nababesca, de faraó, não tem problema nenhum. Se o dinheiro for ganho honestamente, agora, se o PT bancar esse casamento com dinheiro do fundo partidário, aí vai me incomodar tanto quanto a motossiata, porque é dinheiro nosso. Mas eu, sinceramente, não consegui encontrar aqui quem pagou o casamento do Lula. Então não vou entrar nessa seara aí. Lula, por mim, pode viver uma vida de luxo. Ai, porque é de esquerda, o cara tem que ser agora um miserável. Viver uma vida de pobreza, de abrigação, não é assim. Tem muita gente escrevendo assim, essa foto aí do Musk com pastel é montagem, é em fake. Várias pessoas escreveram. É, só tô... É fake mesmo? Bom, está no Twitter, Eduardo Bolsonaro, e aí... Ah, então deve ser fake. Ah! O histórico. O histórico. Mas daqui, o presidente da República do Brasil postou essa foto, e pode ser, de fato, uma brincadeira, né? Mas pode ser, de fato, uma brincadeira, pode ser, de fato... Ô, Mônica, você já deve ter notado... Na verdade, é a mensagem, o que ele quis dizer... Ah, é fake, com certeza. Imagina, é montagem... A cara dele colocaram, é verdade. Não, é montagem clara. Agora que eu vi a foto de perto, é montagem clara. Essa cara foi inserida aí. Ele quis fazer uma brincadeira, né? Dizendo que o pai segue simples, que o pai, enfim... E botou no seu Twitter. Eu sei que esta mensagem, essa mensagem foi uma das que mais rodou. Uma das que mais rodaram. Também teve mensagem da Carla Zambelli, que rodou bastante. Daquela outra menina, daquele blog, eu te atualizei. Ela diz aqui, você que está falando que o Musk ajudaria num possível golpe imaginário. Vocês não consigam nas urnas, não? Eu, hein? Enfim, ficou uma provocação, uma série de provocações. Por reis elegantes e deselegantes. E a consultoria aqui, Médio, pegou essas mensagens como exemplos de mensagens que repercutiram muito e que rodaram muito nas redes. Trabalhar pelo Brasil, diminuir a inflação, apresentar projeto para criar emprego, nada, né? Mas lacrar na rede social. Aliás, essa é uma estratégia que a Mônica já deve ter percebido. Essa galera aí, Eduardo, Bia, Carla, eles... Não você, Carlinha. Ah, Zambelli. Eles publicam coisas assim tão absurdas que a coisa fica meio que ali com o pé em cada canoa do meme e da fake news. Você não sabe se aquilo é brincadeira ou é mentira. E quando você fala, ó, isso aí é mentira, eles vão lá e falam, ai, mas jornalista é burro mesmo, né? É claro que isso é um meme, é uma piada. Só que é um meme, uma piada que no Zap profundo cola. Ah, claro. Cola. Claro que sim. Eles sabem disso. Quando a tiazinha do Zap olha essa foto e fala, olha o Bolsonaro, que cimprão, né? Ele e o Elon Musk vão mudar o Brasil. A Arca de Noé, não sei das quantas. Mas quando você diz que aquilo é mentira, ai, é meme. Nossa, como jornalista é burro. Tem método. Tem muito método aí. Só pra eu poder, já que vocês estão falando em método, vou colocar aqui mais um levantamento que foi feito, quer dizer, tá aqui que a predominância dos perfis de direita nas redes sociais, né? Na última semana responderam por 40% de postagens no Facebook e no Twitter e 20% foram da esquerda. Fizeram aqui, segundo esse levantamento, com que manifestações sobre o poder judiciário, né? Os ataques ao poder judiciário superassem o debate sobre a inflação. Então, realmente, né? Tem método e funciona, né, Megali? Porque a inflação, que é o principal assunto para a vida real e cotidiana das pessoas, acaba sendo colocado em segundo plano, porque você fica atacando o Supremo, ataca isso, ataca aquilo e desvia um pouco a atenção, né? E tem sucesso aí essa estratégia. Tem gente dizendo que é uma foto tão fake quanto a minha. Tá lá. Eu tô também meio da Bom Diaz. Mas vamos lá. Atualizou, né? Dados da consultoria Alimedes. Atualizou e agora eu tô... É... Já tá defasada, né? Porque eu tô cabeludo naquela foto. Eu tô... Eu tô...